É um jogo que vale 3 pontos, igual aos últimos 5 que nós tivemos anteriormente. A diferença é que jogamos com o líder da 2ª Liga, uma boa equipa, um bom treinador, bons jogadores, uma equipa com bons princípios, uma equipa que gosta de jogar um futebol positivo. Portanto, vai ser um jogo, mais um, de grau de dificuldade muito elevado, mas eu tenho a esperança que seja um bom jogo, porque vão estar 3 excelentes equipas sobre o relevado, além do Nacional da Madeira e do Académio de Viseu, também o árbitro é de grande qualidade. E digo isto, e com este árbitro já tive todos os resultados que se podem ter num jogo, mas é um bom árbitro, para um bom jogo, e que nós vamos tentar, obviamente, lutar pelos 3 pontos, assim como o Académio de Viseu também irá fazer a mesma situação. Portanto, temos que ter os nossos cuidados, como é óbvio, sabermos em que estado em que estamos, aquilo que pretendemos, e não menosprezar o adversário, porque é realmente um adversário de qualidade. O facto de que se a Cidane a atingir o primeiro ou o segundo lugar, portanto, os dois lugares que querem estar, é o aliciante mais para a América? O aliciante desta equipa e deste grupo é vencer os seus jogos, porque é a sexta jornada, ainda ficam a faltar 32, portanto, são muitas jornadas ainda pela frente, com muitos acontecimentos, com as equipas, a maior parte delas ainda, a terem que retocar os seus automatismos, e por isso estas paragens servem para as equipas, muitas vezes, dar outro cariz ao seu plantel, quer de rotinas de jogo, quer de princípios que possam não estar tão bem assimilados, por isso, para mim é um jogo, e para os meus jogadores, certamente será mais um jogo, e mais um jogo que vale 3 pontos, independentemente de ser contra o primeiro ou ser contra o último, a nossa filosofia é a mesma, obviamente que a qualidade da equipa não são todas iguais, esta tem uma qualidade muito acentuada, mas não deixam de ser 3 pontos que estão em disputa, e é aquilo que nós vamos tentar procurar amanhã às 11h15. A equipa vinha numa fase de 3 e 4 estúdios, com a festa para a gente, pode ter quebrado essa dinâmica, ou sendo que a gente tem que se acertar, se não tem? Isso, o jogo de amanhã, ou os próximos jogos, é que o irão dizer, eu vejo a equipa motivada, uma equipa confiante, uma equipa que está contente com aquilo que tem feito, uma equipa que não tem uma mentalidade de equipa pequena, ou seja, que não ganha um jogo e pensa que já é campeã do mundo, uma equipa que está habituada, que se está a habituar às rotinas de vitória, que é importante e natural, portanto, jogamos em casa, eu disse no jogo Famalicão, que já não se vencia há muito tempo aqui na Chopana, também não quisemos ganhar o Famalicão para não voltar a ganhar, portanto, queremos voltar novamente aos mesmos hábitos, agora sabemos que o jogo tem muitos fatores que podem ser decisivos, e nós vamos tentar controlar os nossos ao máximo, como é óbvio, por isso, eu penso que será um bom jogo, e um jogo onde os detalhes serão muito importantes. A hora do jogo não é muito habitual? Pode-me afetar a oportunidade? Eu espero que não, penso que é um horário que todos os clubes, mais ou menos, estão habituados a treinar, durante a sua semana de trabalho, ao mesmo tempo também vai dar a possibilidade, espero eu, de ter uma casa com muitos adeptos nacionalistas, vejo uma euforia e uma crença na equipa boa, importante, eles foram extremamente importantes no jogo com o Famalicão, portanto, amanhã gostaria de ver ainda mais gente no estádio, ajudar-nos, porque com a ajuda deles seremos certamente mais fortes, e nós sabemos que temos que jogar a esta hora, portanto, e temos que estar preparados para isso, não se pode escolher os horários, e jogar às 11h15 acaba por ser uma hora até propícia para que as famílias também possam vir ao futebol, desfrutar, o tempo está bom, e como eu disse, quando se tem duas equipas de qualidade em campo, que gostam de jogar e que não gostam de perder tempo, se calhar as pessoas até ficam mais satisfeitas, e se calhar vêm com outro agrado a ver os jogos. Obrigado.